Se você está pensando em montar um site para sua marca ou negócio, você está no vídeo certo, porque ter um site hoje em dia é fundamental. Mas muitos acreditam que só estar presente nas redes sociais seja suficiente para manter uma presença digital de valor. Mas, a verdade é que um site oferece uma série de vantagens que as redes sociais simplesmente não conseguem trabalhar do jeito certo. Por isso, vamos mostrar agora tudo o que você precisa saber antes de criar seu site. Assim, não perder tempo e dinheiro e focar onde realmente importa e fazer com que ele funcione de verdade tenha muito sucesso. Antes de começar, este vídeo foi produzido em parceria com a Kinghost, uma das melhores e mais confiáveis empresas de soluções digitais do Brasil. Ela ofereceu presentes exclusivos para você que está assistindo este vídeo e que vai te ajudar muito a criar o seu site. E vamos mostrar aqui ao longo deste conteúdo, combinado? E para tentar deixar claro este assunto, vamos abordar os seguintes pontos. Por que é importante ter um site e não apenas as redes sociais? Os pilares obrigatórios para o seu site funcionar de verdade e oito dicas práticas que ajudarão a criar o seu site do jeito certo. Então vamos lá. 1. Por que é importante ter um site e não apenas as redes sociais? Algumas pessoas acreditam que ter apenas páginas em redes sociais, como Instagram, Facebook ou TikTok, já é o suficiente para alcançar bons resultados. No entanto, nem sempre isso é uma boa escolha. Porque ao pensar assim, eles podem perder grandes oportunidades de negócios, onde um site poderia trabalhar bem esses pontos para gerar valor. De forma prática e resumida, um site oferece uma presença digital permanente, controlada inteiramente por você. É o seu espaço na internet, onde pode estabelecer a identidade da sua marca, controlar a experiência dos usuários e gerar conteúdos valiosos que podem ser encontrados por meio de buscas, como no Google ou Bing, por exemplo. Em outras palavras, ter um site é fundamental porque permite que o seu negócio esteja acessível em todo momento e isso aumenta a credibilidade e alcance da sua marca. Até porque ele centraliza todas as informações sobre sua empresa, facilita o marketing digital e a integração com as redes sociais, além de oferecer controle total sobre a sua presença online. Ao mesmo tempo, um site permite monitorar e melhorar a experiência dos usuários, facilita o contato com o cliente e, se necessário, possibilita e viabiliza bastante suas vendas online. Dessa forma, podemos dizer que um site fortalece sua marca e amplia as oportunidades de crescimento e sucesso. É onde seus consumidores poderão encontrar sua empresa, entender mais sobre o seu negócio e realizar ações de valores, como entrar em contato, realizar uma compra e criar relacionamentos duradouros e lucrativos. Como resultado, um site bem projetado pode servir como base para todas as suas iniciativas de marketing digital, integrando redes sociais, e-mails, campanhas de publicidade e muito mais. Mas por que não só as redes sociais? Ao mesmo tempo, é importante usar as redes sociais nas estratégias da empresa sim. Muito importante mesmo. É inegável que as redes sociais desempenhem um papel crucial no marketing digital hoje em dia. Elas oferecem uma maneira fácil e rápida de alcançar um público amplo, construir uma marca e interagir diretamente com os clientes. No entanto, confiar exclusivamente nas redes sociais pode ser arriscado. Porque primeiramente, as redes sociais não pertencem totalmente a você. Isso significa que suas regras podem mudar a qualquer momento, caso cada rede social decida mudar ou alterar alguma regra. E o alcance orgânico das postagens tem diminuído cada vez mais, obrigando as empresas a investirem em anúncios pagos para manter a visibilidade. Além disso, qualquer problema com a plataforma, como uma suspensão de conta ou falhas técnicas, pode afetar diretamente sua capacidade de alcançar seu público. Por outro lado, um site oferece uma presença digital permanente, controlada inteiramente por você. Ou seja, é o seu espaço na internet, onde você pode estabelecer a identidade da sua marca, controlar a experiência do usuário e gerar conteúdo valioso que pode ser encontrado por meio de buscas por parte do público, como no Google. Desse modo, ter um site trabalhar de maneira conjunta com suas redes sociais é ainda mais poderoso. E por isso que as marcas de sucesso fazem exatamente isso. Tenha em mente que muitas pessoas preferem buscar no Google ou outro motor de busca para encontrar informações, realizar pesquisas e até decidir se vale a pena fazer negócios com uma empresa, por exemplo. Então, ter um site alinhado com as suas redes sociais é um pilar-chave de sucesso para todos os tipos de negócio. 2. Os pilares obrigatórios para o seu site funcionar de verdade. 1. Registro de domínio Um domínio é o endereço do seu site na internet. Ou seja, é aquilo que as pessoas digitam na barra de endereços do navegador, chamado também de URL, para acessar seu site. Dessa forma, escolher um bom domínio é essencial, pois ele representa sua marca e será a primeira coisa que os visitantes verão. E existem algumas questões bem importantes que precisam ser consideradas no momento da escolha do domínio, como ter um nome curto, simples e fácil de lembrar, remeter à área do seu negócio, escolher uma plataforma de registro profissional e confiável, entre tantos outros. Então, se quiser entender bem como registrar o domínio certo para o seu site, assista o vídeo que explica isso direto ao ponto. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Hospedagem de qualidade Resumidamente, a hospedagem é um serviço que torna seu site acessível na internet. Ela armazena todos os arquivos do seu site e os disponibiliza para os usuários que acessarem seu domínio. Logo, a escolha de uma hospedagem de qualidade é fundamental para garantir a performance, segurança e disponibilidade do seu site. E para escolher a hospedagem ideal, é preciso considerar pontos-chave, como O provedor de hospedagem deve garantir um tempo de atividade, chamado de uptime, ou seja, é o tempo que o seu site fica no ar. Dessa forma, quanto mais próximo o uptime for de 100%, melhor. Logo, procure por servidores com pelo menos 99,9% de tempo de atividade. Isso significa que o seu site estará acessível praticamente o tempo todo. Esse ponto é muito importante ser considerado para não frustrar seus usuários que clicarem para acessar seu site e ele não abrir ou ser carregado. Ao mesmo tempo, uptime baixo atrapalha a performance do seu site perante os motores de buscas, como o Google. Ou seja, se o seu site não carregar, menos os motores de buscas o mostrarão nas páginas de resultados das pesquisas. Somado a isso, a velocidade de carregamento é um fator essencial para a experiência dos usuários e para o ranqueamento nos sites de motores de buscas. Assim, certifique-se de que a hospedagem ofereça servidores rápidos e recursos que otimizem o tempo de resposta. Do mesmo modo, o espaço de armazenamento que você precisará para o seu site depende do seu objetivo. Então é essencial escolher um serviço que atenda às suas demandas. Se você precisa de muito espaço, garanta que a empresa de hospedagem ofereça a capacidade necessária para evitar problemas com a falta de memória. Ou se precisar de pouco, escolha planos mais econômicos e evite gastar com espaço que não vai utilizar. Ainda é muito importante garantir que o provedor escolhido possa proteger seus clientes completamente, oferecendo redundância de informações e backups frequentes. Como por exemplo, o certificado SSL e UAF, duas ferramentas de segurança que deixam seu site muito mais seguro e protegido contra possíveis ataques. Dessa forma, mesmo diante de problemas, imprevistos ou desastres naturais, seu site estará sempre online e funcionando plenamente. Ainda, opte por um provedor que ofereça suporte 24x7, preferencialmente em seu idioma. Isso é importante para resolver rapidamente qualquer problema que possa surgir. À medida que seu site cresce, você pode precisar de mais recursos. Logo, escolha uma hospedagem que ofereça opções de upgrade, conforme suas necessidades ao longo do tempo. E aqui, vamos indicar a KingHost como uma ótima escolha para você hospedar o seu site, principalmente pelo fato dela oferecer tudo o que mostramos aqui de uma forma profissional, confiável e com atendimento humanizado. Apresentando diversas opções, de acordo com suas necessidades, sempre com a segurança e proteção que seu site precisa, como explicamos anteriormente. E o melhor de tudo, a KingHost está oferecendo um cupom exclusivo para você que está assistindo esse conteúdo aqui no nosso canal. Para deixar a hospedagem do seu site ainda mais acessível, com 50% de desconto. Tudo com esse cupom que estamos mostrando agora. E se optarem em hospedar seu site na KingHost, além deste cupom, ela te dará um ano de graça para o seu registro de domínio. Mas corra porque é por tempo limitado, tudo bem? Então se quiser aproveitar todas essas vantagens, acesse king.host, utilize o cupom de desconto e comece agora a montar o seu site do jeito certo e profissional. 3. Escolha da plataforma Depois de garantir seu domínio e hospedagem, o próximo passo é escolher uma plataforma para criar e gerenciar seu site. Existem várias opções no mercado, mas é importante escolher aquela que ofereça mais opções que atendam suas necessidades. A escolha da plataforma depende das necessidades específicas, do seu orçamento e do nível de controle que você deseja ter sobre seu site. E para quem está começando agora, hoje em dia é possível encontrar criador de sites, que facilita muito, mas muito mesmo a criar e desenvolver o seu site. Principalmente pelo fato de não precisar saber mexer com programação ou ser um expert em desenvolvimento de sites. Literalmente você consegue fazer tudo sozinho ou sozinha, porque ele oferece vários modelos pré-prontos e designs de sites já preparados para o que o seu negócio ou marca precisa. Assim, basta montar e personalizar do jeito que quiser, de uma forma muito rápida, bem fácil e intuitiva. Inclusive com adaptação automática para formato mobile, para aquelas pessoas que acessarem seu site pelo celular também. E para te ajudar, a Kinghost oferece um criador de sites de graça para você criar seu site. Com ele é possível desenvolver suas páginas na internet sem segredos nenhum, inclusive linkar com as suas redes sociais. Algo que é muito importante, conforme falamos antes. Então, se optar por comprar sua hospedagem de site na Kinghost, além do desconto que já mostramos aqui, você terá acesso gratuito para este criador de sites. E para quem está começando, esta ferramenta vai facilitar muito mesmo a sua vida para criar o seu site, pode acreditar. 3. 8 Dicas Práticas que Ajudarão a Criar Seu Site Do Jeito Certo 1. Planeje o Conteúdo Antes de começar a criar seu site, dedique um tempo ao planejamento do conteúdo. Pense nas páginas que serão necessárias, como home, sobre, serviços, blog, contato, entre outros, e o que cada uma delas deve conter. Lembre-se que um bom conteúdo é aquele que responde às dúvidas do seu público-alvo e ajuda a construir credibilidade. Por isso, estude bem quais são os objetivos e funções que o seu site deve cumprir neste momento. 2. Estude seu público-alvo Entender quem usará seu site é crucial. Então, faça uma pesquisa para identificar as necessidades e os comportamentos do seu público-alvo. Isso ajudará a criar um site que realmente atenda às expectativas dos seus usuários. 3. Defina o tipo de linguagem do site Um site pode ser construído de algumas maneiras, como por exemplo, CMS. Essa sílula vem do inglês Content Management System, que significa Sistema de Gestão de Conteúdo. De forma resumida, trata-se de uma plataforma de software que permite criar, gerenciar e modificar o conteúdo de um site sem exigir o conhecimento técnico avançado. Ela oferece uma interface fácil de usar para organizar textos, imagens, vídeos e outros elementos, simplificando a publicação e atualização de conteúdo na web. Um exemplo disso é o WordPress, muito conhecido para quem opta por trabalhar nesse formato. 4. Contratar um desenvolvedor de sites ou uma agência de marketing digital Outra opção é contratar profissional ou empresas especializadas em criação e desenvolvimento de sites. Até porque eles conseguem usar programações e linguagens mais avançadas para configurar o seu site de acordo com o que precisar. No entanto, este caminho exige um investimento financeiro para contratar esses profissionais. 5. Usar criadores de site online E essa é a opção que já explicamos anteriormente, usando o exemplo da Kinghost, que oferece de forma gratuita o seu criador de sites para quem comprar a hospedagem por lá. E para quem está começando, esse pode ser um dos caminhos mais viáveis para você criar o seu site de forma profissional, atraente e sólida. Porque os criadores de site costumam ser bem intuitivos, com muitas opções para você diagramar do jeito que achar melhor. 4. Trabalhe conteúdos relevantes Para atrair a atenção e reter seus consumidores, trabalhar conteúdos relevantes no seu site é obrigatório para fazer com que ele tenha muitos acessos de forma frequente. No entanto, sempre considere conteúdos que estejam alinhados com os objetivos do seu site. 5. Invista em design responsível Hoje em dia, muitas pessoas acessam sites por meio de dispositivos móveis. Por isso é fundamental que seu site seja responsivo, ou seja, que se adapte bem a diferentes tamanhos de tela. Muitas plataformas de criação de sites oferecem temas responsivos prontos, como o criador de sites da Kinghost que falamos antes. Mas é importante testar e garantir que a navegação seja intuitiva em smartphones e tablets. 6. Otimize para SEO Otimizar seu site para mecanismos de buscas, o SEO, é fundamental para aumentar sua visibilidade online e atrair tráfego orgânico. Basicamente, SEO é o processo de otimização de sites e conteúdos para que os motores de buscas, como o Google, YouTube e Bing, por exemplo, encontrem seu site antes dos outros, colocando-o no topo dos resultados das buscas. Dessa maneira, certifique-se de incluir palavras-chave relevantes em seu conteúdo, metastags, URLs e títulos de páginas, por exemplo. Além disso, otimize a velocidade de carregamento do seu site, crie URLs amigáveis para os usuários e garanta uma experiência de navegação suave em dispositivos móveis. 7. Integre as redes sociais Embora o site possa ser o seu centro digital, as redes sociais continuam sendo uma parte importante da estratégia de marketing. Logo, certifique-se de integrar links para suas contas de redes sociais no seu site e vice-versa. Fazer isso ajuda a aumentar sua presença online, além de oferecer aos visitantes várias maneiras de interagir com suas marcas. 8. Monitore e analise Antes de lançar seu site, faça testes rigorosos para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Dessa forma, verifique a funcionalidade de todos os links, formulários de contato, botões de compra e outros recursos interativos. Além disso, teste a compatibilidade do seu site com diferentes navegadores da web e dispositivos móveis para garantir uma experiência consistente para todos os usuários. Após a conclusão dos testes, se estiver tudo funcionando, é hora de lançar seu site oficialmente. Assim, publique-o online e comece a promovê-lo. Enfim, essas foram só algumas dicas práticas, mas obrigatórias para considerar antes de criar o seu site. Embora o processo possa parecer complexo, seguir as etapas e dicas que mostramos aqui pode ajudar e simplificar bastante este trabalho. Mas, se quiser saber mais detalhes e dicas de como criar o seu site para que ele funcione de verdade e gere grandes resultados, assista o vídeo completo que mostra o passo a passo para criar o seu site sem segredos e do jeito certo. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. A ideia aqui era mostrar pontos que muitos profissionais iniciantes acabam esquecendo de trabalhar ao começar a criar seus sites, e assim economizar seu tempo, dinheiro e focar onde realmente importa para criar um site de sucesso, combinado? E só para recapitular o que falamos, porque é importante ter um site e não apenas nas redes sociais, os pilares obrigatórios para o seu site funcionar de verdade e oito dicas práticas que ajudarão a criar o seu site do jeito certo. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!